Bom pessoal, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe fazer esse lacinho, olha só, esse laço a gente usa muito pra incrementar as peças em MDF, as caixas, enfim, usa pra muita coisa, olha essa caixinha por exemplo, tá? E tem muitas coisas que a gente usa esse lacinho, então as meninas me mandando mensagem dizendo que não sabe fazer, por incrível que pareça, tem gente que não sabe fazer esse lacinho, gente, então eu vou ensinar esse lacinho pras minhas amigas lindas, maravilhosas, iniciantes, que tão iniciando, que tão começando a aprender a fazer esse lacinho aqui, tá? Olha, é super fácil de fazer e ele deixa as peças realmente muito bonitinhas, então vamos lá, você vai cortar um pedaço de fita de cetim, da espessura que você quiser, e você vai cortar uma medida, tá? Cortar um pedaço, olha, e vai cortar um outro pedaço um pouco menor, tá? Dois pedaços, um maior e um menor, tá vendo? Um maior e um menor. Então, vamos pegar a ponta e vamos passar cola quente, olha, assim a pistola funcionasse, né? Era bom. Então, passa um pinguinho de cola, vem com a outra ponta e junta, olha, aí vai ficar assim, tá vendo? Aí, você vai cortar essa ponta e vai centralizar o meio, ó, centralizar bem o meio, dá um outro pingo de cola e vai colar. Tá? Vai dando forma. Vai cortar a outra peça, a mesma coisa, você vai passar a colinha, vai juntar as pontinhas, vai centralizar no meio, vai centralizar e vai dar um pingo de cola e vai fechar ele. Vai pegar este grande, pega a emenda aqui, tá, gente, ó, o acabamento, vai passar cola, ó, cola quente, vai pegar a outra emenda da outra parte e vai juntar. Olha, juntou. Aí, você vai pegar um pedaço da fita, né? Vai passar aqui atrás, ó, aqui a frente do laço, tá? Aqui atrás vocês vão passar colinha. Vai pegar um pedaço da fita, vai pôr em cima da colinha, olha, tá vendo? Vai virar e vai passar mais um pingo de cola aqui atrás, certo? Vai ficar assim. E aí, vocês vão cortar. Tá? Cortou. Ajeita o laço, ajeita as pontas, ó. Fica essas pontinhas, vocês cortam. Pega a pérolazinha, ou botão, ou chanton, é, o que vocês quiserem aí. E uma pérolazinha aí, ó. Pronto o nosso laço, gente. Simples assim. Olha aí. Tá vendo? Pronto. Pode aplicar em qualquer peça. Qualquer peça não, né? Nossa, peça certa. Tá aí. Tá? Prontinho os nossos lacinhos. Certo? Gostaram? Então, é isso, gente. Super fácil de fazer. E aí, agora, é só você ir colocando, ó. Dá pra colocar nas caixas, porque é super bonito, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha. Mostra pras outras amigas de vocês que não sabem também, tá? Então, é isso, minha gente. Espero poder ter ajudado vocês. E se inscreva no meu canal, pra que vocês possam estar sempre recebendo meus vídeos. Tocam o sininho. E é isso aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, tá bom? O que é isso?